E domingo nós temos um encontro marcado, é o TV Praia e você confere dois jogaços aqui na Arena Praia, Banana Boat Praia Clube versus Uniara e logo depois ante o São Bernardo Vôlei. Além disso, você confere uma festa que homenageou todas as mulheres, a Noite da Mulher, aqui no Praia Clube. Tudo isso e muito mais neste domingo às 10h30 da manhã. Eu te espero. Obrigado.